Fala, combatente! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre perfeição. Vamos ver se você comete esse erro aqui que eu vou falar no vídeo. Então, combatente, antes feito do que perfeito. Já viram essa frase? Com certeza, né? O que acontece? Muita gente mesmo, muita gente, eu percebo que fica procurando a perfeição antes de começar algo. Então, o cara vai começar a estudar, ele já quer começar a estudar da forma perfeita. O aluno, ele vai, começa a estudar, no primeiro, segundo, terceiro dia de estudo, ele já quer, né? Já quer estar entendendo tudo, ele já quer estar conseguindo fazer exercício, ele já quer estar perfeito, com o alavancado, conseguindo fazer simulado, cara, e não é assim que funciona. Primeiro, você tem que ter consistência. Consistência naquilo que você está fazendo. Nessa consistência, é que você vai adaptando-se até alcançar a perfeição, que na verdade não existe, não existe perfeição. Então, é assim que funciona. Você começa a fazer alguma coisa. No começo, você não sabe nada, você não tem bisu de nada, você está todo cru, você perde tempo, você não é eficiente, mas você vai se adaptando. Você vai aprendendo, ó, isso aqui que eu estou fazendo não funciona pra mim. Ó, isso aqui que aquela outra pessoa faz, pode ser que funcione pra mim. Agora, cuidado pra não ficar só pegando bisu dos outros. Eu já fiz aqui um vídeo falando sobre isso, o aluno que fica pulando de galho em galho. Então, assim, monta o teu cronograma de estudos, começa a estudar, monta a tua rotina, e aos poucos vai adaptando. Ah, Tenente, é melhor eu estudar seis horas? Ou é melhor eu estudar oito horas? É melhor eu estudar mais pela manhã? É melhor eu estudar mais pela noite? Cara, eu não sei. Cada pessoa tem as suas características, a individualidade. Tá? Então, eu não sei, não tem como eu te falar o que é melhor pra você. Como que você vai descobrir? Começando. Então, começa e vai se adaptando aos poucos. Agora, presta atenção nisso. Tem gente que começa a fazer alguma coisa e não muda. O cara começa a estudar de determinada forma, percebe que aquilo não tá sendo eficiente, e ele não muda. Por quê? Zona de conforto. O cara entrou na zona de conforto dele. Mudar é sempre ruim, é sempre difícil. Então, assim, você tem que colocar na sua cabeça que a mudança é necessária. Então, começa a fazer alguma coisa e aos poucos, com consistência, um pouquinho, cada dia, você vai modificando e fazendo o que realmente tem que ser feito, adaptando-se à sua realidade. Tá certo? Então, primeiro vem a frequência, a consistência, depois que vai vir a eficiência, depois que vai vir a perfeição. Beleza? Então, leva esse bizu, cara, que é muito importante, principalmente pra os jovens que hoje em dia são muito, mas muito ansiosos. Vocês são muito ansiosos. Sabe por que vocês são muito ansiosos? Não é um problema de vocês, não é? Eu não tô aqui falando de a geração de vocês é uma merda. Não, não tô falando isso. Eu tô falando do quê? Uma característica da geração de hoje em dia, que tá com 15, 16, 17, 20 anos de idade, a ansiedade. Sabe por quê? Porque vocês têm um acesso à informação muito facilitada. Se você quiser saber qualquer coisa do mundo, você bota no Google e em 5 segundos você sabe. Então, vocês... E eu também passo por isso, né? Vocês têm uma necessidade muito grande por eficiência. Só que quando você começa a estudar, cara, as coisas não vão entrar na sua cabeça assim tão rápido, não. Tá? Então, devagar, consistência. Antes, antes vem a consistência e a frequência. Depois vai vir a eficiência. Tá certo? Então, você vai se adaptando e daqui a algum tempo o seu papiro vai estar muito mais eficiente. Agora, o que acontece? A maioria dos jovens desiste nesse meio caminho. Ele percebe que não tá aprendendo, ele percebe que as coisas não tão indo tão rápido quanto ele queria, e ele acaba desistindo. Não faça isso. Não desista. Tenha consistência, persistência, e vá se adaptando que, com certeza, com o tempo, você vai ver que funciona. Não adianta querer consertar uma vida inteira de base ruim no colégio em 2, 3 semanas de papiro. Você não vai conseguir, cara. Você não vai conseguir. Então, controla a sua mente, controla a sua ansiedade. Pô, eu sou péssima matemática? Calma. Daqui a 2, 3, 4, 5 meses eu vou estar um pouquinho melhor. Eu vou estar um pouquinho melhor. Eu tive a minha vida inteira pra estudar matemática. Não estudei por diversos motivos. Então, não vai ser em uma semana que eu vou aprender. Então, tenha essa noção, essa consciência, pra que você realmente possa progredir no seu papiro. Beleza? Então, é isso. Curte o vídeo. Se você não tá no meu canal, no Telegram ainda, o link tá aqui na descrição. E até a próxima. Fé na missão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.